Pacat Pacat . . . . . . . . . Bacá, 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 bacá Bila, vá E a cabila, tá cheira pra no queiro de Fadista Fadista, tá, 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 tá Fadista, tá, tá Fadista, tá Fadista, tá, tá Fadista, tá Vem, vem Esse é o DJ do baile, o famoso Pikachu Vem, 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 vem DIT, E 17, interim dolect pool da cazar Na Ka ta... Me levar Na Ka... Me levar Ha... Me levar podia ser É porque No pirulho Dehana De ano Então está De ano 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 De 모 A trezentos e sessenta, vira o Planecoito Sul Minha, venha o Planecoito Sul Minha, venha o Planecoito Sul Minha, venha o Planecoito Sul Famoso e caixa. Transcrição e Legendas Pedro Negri